Não posso responder a teu questionamento porque eu não conheço concretamente qual é a decisão que está a ser tomada. O que eu tenho observado ultimamente é que o Ministério das Comunicações e outros órgãos de governo têm tomado algumas medidas. Eu acho que é insuficiente, eu acho que é insuficiente. Eu acho que tem que... Por isso que eu acho que a CPI, ela aposta politicamente a uma tomada de decisão mais determinada e fazer com que a Anatel cumpra para valer o seu papel. Porque se é só para ter uma agência que não cumpra o seu papel, bom, só para gastar recursos públicos não vale a pena. Essa é a minha avaliação. A gente tem que ter uma ideia, por exemplo, tem uma empresa que se valoria aí de ter 38 milhões de clientes. 38 milhões de multa, ele cobra um real a mais de cada cliente lá e nós é que pagamos essa multa. E a ausência de fiscalização nos deixa totalmente desprotegido. Eu conheço, eu vivo muito a situação. Como eu sou um cara que ando muito pelo estado afora, eu ando muito. Vocês sabem que o ano passado eu fui a 307 municípios em um ano. Nesse ano eu já fui a mais de 200 municípios, eu rodo vivo quase na estrada. É impressionante. Quando a gente fala aqui, 90% das regiões do estado não é nem a questão da internet, entendeu? Tu não tem sinal de telefone, entendeu? Santa Maria, que é um centro, uma cidade grande, uma das maiores do interior do estado, 2 quilômetros fora da cidade, tem vários espaços, digamos assim, que não funcionam no telefone. Então, essa pressão nós estamos buscando, estamos pressionando, estamos detalhando. Nós estamos trabalhando, eu acho, independente da questão das visões políticas que estão na CPI, mas todas estão trabalhando numa única direção. E o relatório deve ser quando, doutor? O relatório até final de agosto, eu acho. Nós estamos pedindo agora a suspensão pela questão do trem de 15 dias, mas deve ser até final de agosto. Aproveitando que você estava falando de deslocamento, deputado, muitas pessoas do interior do estado são obrigadas a vir para a capital para atendimentos médicos, enfim, a situação está na natureza. Tem uma pauta que ainda também não foi resolvida na Assembleia, que é a das casas de solidariedade. Qual a dificuldade? Parece um projeto simples de ser aprovado, parece algo que é medo de também dos deputados, ou de parte deles, de não terem mais a moeda de troca com o eleitor do interior? Agora, porque, para quem não sabe, as casas de solidariedade vão abrigar as pessoas que estão, porventura, ficando um ou dois dias em Porto Alegre com o aprendimento médico. Qual é a dificuldade de você falar? Eu vou dizer, claro, que eu tenho que ter todas as dificuldades aqui para não criar uma série de decisões. Agora, eu acho lamentável, isso é, eu acho lamentável não ter sido aprovado o projeto ainda. Eu acho que é um projeto bom, é um projeto que se transforma, na verdade, esse serviço público, e não sobre o olhar privado ou o interesse privado de alguns. Você sabe, já houve várias denúncias, todo mundo conhece aqui. Então, esse talvez diferente daquilo que eu falei do Vale Transporte, esse tem vários interesses pessoais, entendeu? O interesse de todos, de todos os, as matizes, digamos assim, políticas, e que cada vez que a gente tenta votar em votação, sempre tem um argumento que está incompleto, que tem que ter um detalhe a mais, não está muito claro aqui. Aí o cara apresenta uma emenda, como o cara fez uma emenda que é para... Bom, eu falei, não vou entrar no detalhe, mas foi um deputado que apresentou uma emenda que transformava, na verdade, a casa de solidariedade no meio hospital, entendeu? Bom, não é isso que nós queremos, ela é uma casa de transição, quer dizer, o doente chega lá, vai ficar lá, tem um local para pousar, ou para dormir, ou para se alimentar, o acompanhante aguarda, é assim, essa é a ideia. Quem conhece a realidade dos hospitais de Porto Alegre, ele está com uma multidão de pessoas vivendo, ao redor dos hospitais, comendo, no banheiro, dormindo, às vezes, alguns hospitais. Então, muitos, inclusive, dormindo na rodoviária, esperando todo o tempo para chegar o ônibus. Então, o projeto em si, ele é muito bom. Ele atendia, no primeiro momento, 12 regiões, polos regionais do Estado. Agora, eu quero que vocês e a população tenham que avaliar. A dependência de mim e demais, vai, talvez, 25, 26 deputados, é o líder da Barbeliade. Não, eu sei, mas o meu voto é um só, não é? O meu voto é um só. Então, na verdade, todo o esforço que eles têm feito não foi suficiente para que nós pudéssemos aprovar. Eu, sinceramente, creio que esse é um projeto... A gente está perdendo a oportunidade de uma experiência muito rica, do ponto de vista da atenção, da inclusão daquelas pessoas que vêm perambulando, muitas vezes, na porta do hospital. Agora, nós vamos, agora, no segundo semestre, vamos tentar voltar, fazer uma ofensiva para tentar votar. Lógico que vão ter que derrotar as emendas demagógicas, oportunistas, ou emendas que, na verdade, estão colocadas para não deixar o projeto votar mesmo. Mas é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Gostaria de voltar um pouco ao tema eleitoral da eleição no ano que vem. A gente está praticamente há um ano da campanha, na sessão estadual, especificamente. Na sua avaliação, quais são os frutos do atual governo para disputar a reeleição e quais são também, na sua avaliação, as fragilidades, os pontos onde ele precisaria melhorar? Olha, eu vou dizer uma coisa, claro que eu creio, é muito feliz de dia a dia. Nós temos que ficar aqui uma hora, do frente a frente, para falar sobre os motivos que eu acho que tem todas as condições de reeleger o governo para o seu gênero, entendeu? Primeiro porque nós temos que fazer uma profunda análise sobre como é que a gente recebeu esse Estado, como é que esse Estado tratou das políticas públicas nos últimos tempos e como que nós estamos tentando reorganizar e reconstruir, praticamente, a grande parte do Estado, porque nós estamos em um governo que não está preocupado com o déficit zero. Nós estamos em um governo preocupado com o déficit da exclusão social. E eu acho que essa diferença, nós estamos implementando políticas que ao longo de todos os outros governos que são implementados, seja o 12% da saúde, seja a gestão política que foi assumida lá atrás na questão dos pedágios, seja a questão do acesso asfáltico, seja a reorganização de uma política de relação do governo federal com o governo estadual ou vice-versa. Quer dizer, o Estado teve um bom tempo de costas para nível nacional. Quando os trilhos andavam na boa direção, aqui estava tudo paralisado. Quer dizer, agora, nós temos um problema histórico, que é a dívida desse Estado, uma dívida muito complicada, que atrapalha enormemente, mas que esse governo também poderia ter ficado, como muitos, chorando as pitangas e que não dá para fazer. Ele foi à luta, foi buscar dinheiro, buscar investimento, buscar financiamento para tentar ir reconstruindo uma nova visão econômica do Estado. Os investimentos que nós estamos hoje aqui no Estado são investimentos extraordinariamente positivos, seja público ou privado, seja público ou privado. Então, acho que, talvez nós temos dois problemas. O primeiro, a gente não conseguiu ainda comunicar bem com a sociedade aquilo que está acontecendo. Eu digo assim, eu posso ficar três dias numa reunião explicando tudo o que tem de coisa positiva, mas ela ainda não é muito palpável na opinião. Não criamos uma... Bom, essa marca, digamos, essa questão aqui é nossa. Eu acho que muita coisa acontecendo, mas nos pequenos municípios, nas regiões mais afastadas da região metropolitana, tu percebe melhor, aliás, essas questões acontecendo. Eu tenho certeza de que vai ser uma eleição dura, como qualquer um, onde tu sempre foi grenalizada, entendeu? Agora, da mesma forma que alguns falam, de que é impossível nós elegermos nesse Estado, um governador no primeiro turno e o Tassi elegeu. Da mesma forma, eu volto a dizer, nós também vamos quebrar o tabu de nunca reeleger o governador. Nós temos todas as condições, o governo de Tassi o Júnior está preparado e as políticas que estão sendo implementadas aqui estão muito bem encaminhadas para nós fazer uma disputa política dura, mas importante, de fazer também comparativo com o que passou nos últimos oito anos que está atrás, o que nós temos agora feito em apenas dois anos e meio ou três anos. E eu acho que nós temos todas as condições de ganhar o Estado. Eu acho que é bom para o Estado, para a população, a continuidade. Eu acho que é bom. Eu posso, enfim, ser questionado por isso. Para mim, eu fui prefeito oito anos, Santa Maria. E se eu tivesse sido só os quatro anos, eu tinha feito 40% do que eu consegui fazer em oito anos. Porque o segundo mandato nos dá muito mais tranquilidade, já está... Não precisa ficar um ano e meio arrumando a casa. Tu consegue dar continuidade e é bom para a sociedade. Eu sou totalmente favorável ou na eleição de dois mandatos ou, então, mandato de seis anos direto. Tu consegue, de fato, fazer aquilo que está planejado. Em quatro anos é impossível. E a outra coisa que atrapalha enormemente, mas que é a questão de eleição a cada dois anos. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que acabar com isso. Eleição a cada dois anos é para parar o país, para parar o Estado. A sociedade paga um preço muito alto. Tem que haver, tem que achar uma alternativa. E o Congresso, espero que ache, de que seja todas as eleições unificadas. Isso é bom para o país, na minha avaliação. Mas o que há é um temático, eu acredito, que vai predominar na campanha eleitoral, em relação à saúde, educação, transporte, enfim. Eu acho que nós temos um nó crítico, tá? Eu não tenho dúvida. Eu acho que nós avançamos muito, por exemplo, na questão da educação, entendeu? Não houve os resultados, nos levantamentos que a gente tem, um governo que, em tão pouco tempo, desse tantas respostas na questão do físico e educação, seja ela na reforma de escola, na questão de computadores, em todas as questões, na própria questão de atender uma grande parte da pauta do magistério, por exemplo, entendeu? Agora, tem um problema, que é a questão do piso, entendeu? Esse é o nó crítico. Por quê? Porque qualquer categoria, gente, qualquer categoria gostaria, em quatro anos, ter garantido 78% de aumento. Esse é o... Nós estamos dando... É a primeira vez na história do governo Rigoto, o outro foi 8% parcelado. No governo Ineira, foi 6% parcelado. Nós estamos dando 76,98%. É parcelado, é verdade, em quatro anos, mas é uma condição importante. Só não alcançamos o piso, porque ao longo da história, as processões não foram valorizadas. O básico de uma história é muito básico. Então, mesmo que nós consigamos chegar muito próximo do piso, tudo que se conseguiu, promoção, que está a parada de dois mil, mais de 10 mil promoções, a garantia de que os professores podem fazer a sua atividade sindical, liberada, que não tinha, a garantia, a amistia que nós votamos de todas as faltas dos professores das greves, porque tem uma reprodução enorme no seu plano de carreira, nada disso é reconhecido, porque enxerga o piso como uma questão fundamental. Então, não seria por acaso, porque, de repente, o governador, enquanto ministro, assinou... Mas é feliz de um governo que tem um ministro que implementa, que apresenta esse projeto. A consolidação 100% dele é um processo. E a questão dos indicadores, da forma de correção, esse é um outro debate que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem muito e vamos trabalhar para continuar avançando o Rio Grande. Obrigado, deputado. E assim a gente encerra o Trente a Trente de hoje. Agradecemos a presença, mais uma vez, do deputado Maldonso Oliveira e dos colegas analistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até mais. Maldonso Oliveira e do deputado 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 Maldonso Oliveira